Fala aí galera, beleza? Jornal que não é ano novo, sem ou menos mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais análise geral a respeito de um PPV da WWE E nesse caso é o PPV Day One, o primeiro PPV da WWE E também consequentemente a primeira análise geral de um PPV que faço esse ano aí, né? Quero agradecer a todo mundo aí que acompanhou o canal, desde o ano passado que a gente bateu o 2k Graças a Deus! E também desejar um Facebook ano novo, e o Facebook já tá atrasado aí Né? Pra todo mundo Bom, eu vou fazer a análise geral, como de costume, eu vou dar minhas opiniões aqui A respeito dos combats, que é que eu achei dos resultados E a que eu esperava os combats, né? Eu vou dar um ponto de vista aqui E vocês também podem deixar aí os pontos de vista de vocês nos comentários desse vídeo, beleza? Antes de começar, claro, eu achei aí pra vocês que deixasse seu like no vídeo E você que não quer um canal, se inscreva No kickoff aí desse PPV, aí foi ter um combate de duplas Que no caso é o Cesaro, fazendo até aí com o Ricochet E eles vão enfrentar Seamus e Hiddish Holland, né? Cara, esse é um combate aí que eu acho que não me atraiu em si, né? Aí nesse PPV até, porque é um combate de kickoff Já vem combate de kickoff, a ganhar não atrai muito Mas no final lá, o Seamus fez um blowkick em cima do Cesaro e deu a vitória lá Pra o time dele, né? Detalhe que foi relatado que o Hiddish Holland, né? Ele acabou saindo com uma lesão no nariz Então ele teve uma lesão meio que séria aí no nariz O Hiddish Holland Vamos ver se no próximo show aí Se é melhor ele ainda vai estar com o Seamus, né? Ou se ele vai estar um tempo a faixar pra poder se recuperar dessa lesão Que ele sofreu no nariz, né? Essa aqui, se não me engano É o primeiro aí PPV, né? A primeira participação aí Do Hiddish Holland aí em PPV Da WWS Não me falha a memória Então o cara no primeiro PPV dele Já sai com uma lesão no nariz, né? Uma pena Mas é um pouco previsível eu achei esse resultado aí Até porque no mesmo sentido aí o Cesaro e o Ricochet saem vitoriosos nesse combate Daí dando o segmento e agora sim no show principal A gente vai ter aí o combate de duplas Valido pelo cinturão de campeão de duplas do SmackDown Onde Jimmy J usa os irmãos Luz Defende o cinturão contra King Woods e Kof Kingston O New Day Meus amigos que combate Eu falei no meu vídeo de expectativas Que essas duas tags aí tem uma química muito boa, né? E é muito interessante que essa química foi mantida Sabe? Essa química foi mantida Porque, cara, impressionante Que essas duas tags lutaram, meu Sabe? Tipo, fazia muito tempo que a gente não via, assim É, umas tags realmente boas, né? Porque as ontas da WWE estavam uma coisa Uma negação, né? Tá uma coisa bem chatinha Só que aí Essas duas tags aí provando, né? E, cara, é aquele negócio, sabe? É uma coisa que eu sempre bato nessa tecla Eu, assim, às vezes fico um pouco chateado Quando a WWE repete muitas tags Mas, cara, se não tem outra tag boa pra colocar Coloca mesmo as boas mesmo Repete Mas, pelo menos, é uma coisa boa É por isso que Assim, eu não puxava tanto o pé, assim Desses caras, né? Quando eles ficavam com sintetismo de tags Porque são tags, assim Que eles, pelo menos, oferecem bons combates Sabe? Por isso que eu não cobrava tanto, assim Porque, assim, repetitivo era Mas você prefere o quê? Uma tag repetitiva que faça uns combates Uma tag que não é repetitiva Mas que não faça um combate chamativo E tá aí, cara Esse combate aí foi mais uma prova disso Que a gente devia pegar aquele período ali Que os usos estavam lá enfrentando o New Day Que ficava troca-troca de cinturão Que muita gente até reclamava Mas, pô, não tinha tag, sabe? Então, é... E quase sempre bons combates, né? Entre eles Vai acertar isso daí Então, foi um combate muito bom Onde, várias vezes O New Day deu a entender Que ia vencer cinturões de dupla, né? Isso aí foi colocado várias Às vezes Mas, ocorreu que Os irmãos no final Venceram esses cinturões aí Acabaram Vencendo, não No caso, reteiro, né? E com um golpe Que eu não sei se eles já usaram ele, né? Esse golpe aí Que lembra muito o 3D Que é o final do Dudley Boys Eu não sei se eles já chegaram a usar Esse golpe aí Que eu me lembro, não Mas... Eu não sei se já chegaram a usar Mas, enfim Usar esse golpe aí Para reter Esse cinturão, né, cara? Um grande combate Ao meu ver O melhor combate do PPJ Foi esse daí Certo? É... E um bom combate aí Para abrir Esse PPV do Day One Aí na WWE, né? Deu segmento Ao nosso caso de lutas A gente foi ter um combate Entre Drew McIntyre E Madcap Moss Um combate aí Bem empolgante, né? Para não dizer o contrário Que o resultado aí É... Muita gente Achar que ia dar Madcap Moss Né? Ô meu Deus Tô saindo Tá, galera? Tô brincando Obviamente que era bem claro Que ia dar Drew McIntyre, né? Drew McIntyre Uma horinha ou outra Lá o Madcap Moss Ele até deu uns indícios Que podia ganhar É... Ele até lutou bem O Madcap Moss Ele lutou mal, tá? Ele lutou até bem Mas, cara? Tava na cara Que o Drew McIntyre Ia ganhar dele, né? Seria uma surpresa Muito grande Uma zebraça Eu acho que no Naip De Otis Ganhando o Moe de Bank Se o Madcap Moss Ganhar o Drew McIntyre O que não ocorreu, né? O Drew McIntyre Venceu o Madcap Moss Mas a rivalidade Não acabou Porque É... Ocorreu que Lá logo após o combate Lá no Best Stage O Madcap Moss E o Rap Corby Atacaram o Drew McIntyre, né? E aí provavelmente Mais adiante Vai ter um combate aí Do Drew McIntyre Com o Rap Corby Onde provavelmente O Drew McIntyre Vai vencer o Rap Corby, né? Mas é um tipo Do combate Que assim Ao meu ver Não tem muito sentido Nesse PP View Quando eu falei Minhas expectativas Eu teria colocado Já o Rap Corby Pra enfrentar aí O Drew McIntyre, né? Porque eu acho que Drew McIntyre E o Madcap Moss É combate pra show semanal, né? Combate pra frente e PP View Entendeu? Então Combate tipo assim Que pra mim Não soma muito ao PP View Mas enfim Drew McIntyre venceu E... Tá se reconstruindo aí, né? Após as derrotas Que ele sofreu Antes de chegar No SmackDown Daí E dança-semente No Oscar de lutas Aí foi ter o combate E vale pro cinturão De duplas do Raw Onde a gente teria aí O Arkebrow Que é os campeões De duplas Matt Riddle E Randy Orton Contra Montesford E Angel Dawkins O Street Profits Cara Esse é o tipo de combate Que é o resultado Meio que previsível, né? De certa forma É... Porque Eu acho que seria uma surpresa Se o Street Profits Eles vencessem de duplas Apesar não nos cartar, né? Depois daquele alto post Que eles receberam Daquela vez lá Eu não duvido Mas... Ocorreu que É... Um combate que foi até Um pouco equilibrado Mas no final lá Com a assistência Do Matt Riddle Randy Orton Aplicou lá Um Arkeou, né? Se não me engano Em cima do Montesford E... Assim, dessa forma O Mark quebrou Seguiu com esses cinturões, né? É... Lembrando que eles estão Acompanhados lá De uns cantores lá Acho que são raps Aqueles caras Não conheço Mas tá ocupado Uns cantores lá E o Randy Orton Tá agindo lá Com os caras, né? Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, cara Que Randy Orton é esse? Randy Orton Foi uma tagzinha Com o Matt Riddle Aí só falta o cara Começar a usar Aquela roupinha toda Fofinha, né? Uma roupinha toda Engraçadinha Usar aqui um chapéuzinho Com a hélice Meu Deus do céu, cara Que Randy Orton é esse? Quer dizer Que Randy Orton é esse? Quem sai do Narcan Em todo mundo Viva o Randy Orton O Legend Kill Randy Orton Meu Deus do céu, cara Cara, dá uma vergonha Ver esse Randy Orton Que... O Randy Orton Que eu conheci, né? Que eu comecei a ver Da WWE Meu Deus do céu, galera Como os tempos mudam Dando sementa aí Ao nosso carro de lutas A gente foi ter um combate Entre Eddie e Demis Cara Esse é o combate aí Que ao meu ver Ele não foi ruim Sabe? Não foi um combate ruim Mas sei lá, cara Acho que eu esperava um pouco Mais esse combate Ele se transformou Até decepcionou um pouco Pelo menos Na minha concepção Deu essa decepção Esse é um combate Que... Não me atraiu muito Eu achei ele meio parado Sabe? Até porque assim Vamos deixar as coisas claras O Eddie Ele pode ser um cara que Ele até vinha De uma fase boa de lutas Mas o Eddie Não é o tipo de cara Para carregar combates Isso aí é fato E o Demis Você sabe muito bem Que o Demis Não é de fazer isso Apesar de que Como eu já falei Em outros vídeos O Demis Ele é limitado Por causa do personagem dele Tal, tal, tal Mas quando o Demis Realmente se esforça, né? Ele faz um bom combate O que não seria o caso, né? Até porque ele está Renotando recentemente Então ele poderia Cobrar muito dele Mas assim Pelo ratão Colocando nesse combate aí Eu pensei que seria Um combate um pouco Melhor do que foi apresentado Mas infelizmente Não foi, né? Eu acho que o atrativo Mesmo foi Que a gente teve O retorno da Beth Phoenix Beth Phoenix Que pra quem não sabe Acho que a maioria Já sabe aí Mas a Beth Phoenix Ela é casada com o Eddie Na vida real, né? Ela apareceu lá Pra ajudar o Eddie Porque a Marise Mulher do Demis Estava o tempo todo Atrapalhando o Eddie, né? No combate Então Atravesso lá A Beth Phoenix Pra botar a Marise Pra correr Aí o Demis Estava distraído Quando ele virou lá O Eddie pegou E meteu lá Um Spear Em cima do Demis Fez a contagem E o Eddie Saiu vitorioso Nesse combate, né? Aí ficou lá o Eddie Juno lá com a Beth Phoenix Isso provavelmente Aí no próximo PP View Da WWE Que pelo que eu vi Lá nos comerciais Seria É O Royal Rumble, né? Então provavelmente Vai ter aí Um combate De casalzinhos Nesse Royal Rumble Né? O WWE como sempre Em um certo trechinho Faz um combate De casalzinhos Dessa vez Só logo no começo Do ano Um combate aí De casalzinhos, né? De Eddie Beth Phoenix Contra Demis E Marise Então se aumentaram As cartas de lutas A gente vai ter O combate Válido Para o cinturão de campeão De campeão Feminino Do Raw Onde a gente teria A Big Time Né? Beth Phoenix Deve ser um cinturão Contra A nossa querida Fada sensata Liv Morgan Cara Esse é um combate Que eu não vou falar Que ele foi ruim Sabe? Mas pelo fato Do desempenho Da Liv Morgan Nesse combate Porque a Liv Morgan Cara Foi impressionante O quanto Que ela Lutou Nesse combate Ela derrubou a alma Dela no combate Podem acompanhar lá Que Ela se esforçou muito Nesse combate Né? Para dar o máximo Dela E vai um momento De eu até entender Que podia até ganhar Esse cinturão aí Mas De certa forma A galera já estava Meio que prevendo Né? Que a Beck Lynch Ela ia Reter esse cinturão Até porque A gente Via aí Que A Liv Morgan Ela não ia De certa forma Resistir Né? A muitos golpes Da Beck Lynch A Prata Até apresentando Um bom desempenho Nesse combate Mas A Beck Lynch Ela venceu A Liv Morgan Sem choro Sabe? Daquela forma Sem choro Fez lá um golpe Em cima Da Da Liv Morgan Um E saindo com Apoio das costas Né? Porque A Beck Lynch Ela apoiou As pernas lá Da Liv Morgan Nas costas Aplicou em E dessa forma Ela reteu O cinturão De campeão Fêmea no Raw Né? Então Provavelmente Não vamos ter Um outro combate Entre essas duas Né? Provavelmente Não vamos ter Resta saber Quem será A próxima desafia Da Beck Lynch Por esse cinturão Né? Né? Quem realmente Vai ser Eu Passou pela minha cabeça Aí ser uma Bianca Belé Mas Sei lá cara Eu não acho Que vai ser Porque a Bianca Belé Já foi derrotada Antes lá Pela Beck Lynch Né? De forma meio humilhante Diga essa passagem Então Não tem sim o nome Que eu acho que ele Para enfrentar a Beck Lynch Não sei se depois Aí do Raw Vai aparecer alguém Pode ser que apareça Né? Vamos ficar de olho aí Nas próximas semanas No que é que isso vai dar E agora galera Vamos para O main event Combate e válido Pro cinturão de campeão Da WWE É Antes de Falar aqui a respeito Do combate Vou só dar uma contextualizada Aqui pra vocês Do que que rolou Pra gente chegar nisso Né? Porque alguns Que não estavam muito Por dentro do PP Hill Podem ter ficado Um pouco perdidos Galera Foi o seguinte É O que aconteceu? O main event Na realidade Era pra ser Roman Reigns Contra Brock Lesnar Pro cinturão de campeão Universal Correto? Mas ocorreu que Algumas horas Antes do PP Hill Rolar Foi relatado que O Roman Reigns Testou positivo lá Para A doença Sabe muito bem Qual é Certo? Então ele foi Retirado do Day One E o que aconteceu? O Brock Lesnar Ele pra não Ficar se fazendo nada Né? Já que ele tava Cortado para Passar para o PP Hill E até porque O Brock Lesnar É um cara Que dá audiência Então Já tava Problema Participar Tirar ele E atirar Também um pouco Da audiência Do PP Hill Né? Porque querendo O Brock Lesnar É um cara Que dá audiência Isso é fato Então O KW fez Vamos pegar Vamos colocar ele No combate lá Vale para o senhor De campeão Da WWE Certo? É E Dessa forma Ficaria O Invert Ser uma Fair 4A Ia ser uma Fair 5A Com Invert Ter 4 E vão ser 5 Lutadores Certo? Aí anteriormente Era Seth Rollins Big E Kevin Owens E Bob Lashley Aí Com a entrada Do Brock Lesnar Passou a ser Seth Rollins Brock Lesnar Big E Kevin Owens E Bob Lashley Passou a ter 5 Certo? E aí Vem o Primeiro ponto Eu não cheguei a colocar Isso aí No canal Nada do tipo Mas Eu tenho a opinião Formada Porque assim Antes do combate Antes da introdução Do Brock Lesnar Nesse combate O que é que Ocorreria? Muita gente está Apostando o Big E Que foi minha aposta O Big E retendo Se não fosse ele Eu acho que o Seth Rollins Ou o Kevin Owens Ganhando Sabe? Bob Lashley Eu não via Ganhando de jeito nenhum Para melhorar Fazer o combate Beleza Daí galera Ocorreu o seguinte Com a entrada Do Brock Lesnar Ocorre que Aumenta Muitas chances De ele Ganhar Cinturão Porque Não ia colocar Ele a toa Nesse combate Na minha concepção Não ia colocar Colocar ele a toa Só para não ganhar Cinturão Então Ocorreu o seguinte O Brock Lesnar Entrava nesse combate E com alta chance De ganhar Cinturão Vamos para o combate É um combate Que começou Lá Com O Brock Lesnar Na entrada dele E engraçado Que O Brock Lesnar É um cara Que assim A galera até falou assim Não Que o Brock Lesnar Ele está um cara O visualmente Está diferente Está com um pitozinho Está barbudo Só que Cara Tem um ponto Que Meu que me chamou Muitas chances Do Brock Lesnar É o carisma Que ele está agora Mas assim Não é o carisma Naquele diário Foi piado Não Cara Aquele tipo Do carisma Que você quer correr Do cara Sabe Tipo Tipo Coringa Tipo aquele jeito Meu doido Do Coringa Sabe É o jeito Que o Brock Lesnar Está agora Não sei se vocês viram A entrevista Que ele deu No backstage Sabe Ele imitamos Ladies and gentlemen My name is Brock Lesnar Ele falando De um jeito assim Meio doidão Olhando para a câmera Me assustou Tá ligado Esse jeito Do Brock Lesnar Até mais do que Ah porque ele é sério De certa forma Me assustou Não sei vocês Mas enfim Vamos para o combate Com o que interessa Cara O combate começou Com o Brock Lesnar Não para entrar Ele estava lá Para entrar O Seth Rollins E o Kevin Já estavam no ring Aproveitaram para bater Lá no Brock Lesnar Uma ótima estratégia Porque O Brock Lesnar De certa forma Ele tinha mais vantagem Entre os demais O único Que podia bater de frente Com ele Era o Bob Lesnar Então A gente foi lá Rolou o combate E rolou Uma parceria Do Seth Rollins Com o Kevin Nesse combate Como já vinha rolando Mas a gente sabia Que ia rolar Só até esse combate Porque Esse combate É cada um por si Então Rolou aí Ele saiu Comprou Uma hora para atacar O Big E Uma hora para atacar O Bob Lesnar Para atacar O Brock Lesnar Aí teve um trechinho Lá em que Ele estava fazendo Um suplex Ali em cima Do Bob Lesnar Um suplex Ali Os dois O Seth estava segurando Um braço O Kevin segurando O outro Para fazer um suplex Em cima Do Bob Lesnar Não deu certo Aí apareceu o Big E Derrubou os dois Aí foi Aplicou um Will Naga em cima Do Bob Lesnar Derrubou Jogando o Bob Lesnar Em cima da mesa E quebrou a mesa Comentaristas Então assim o combate Só que aí meu amigo Tem um momento lá Em que aparece O Brock Lesnar Meu irmão Ele começa a distribuir O Wi-Fi Enfim Ele começa a distribuir E-5 Em cima de todo mundo Cara Em cima de todo mundo Dá em cima do Big E Dá em cima do Do Kevin Owens Dá F5 Em cima de todo mundo Né O F5 Com exceção do Bob Lesnar Que foi o último Que tinha sobrado Né Daí como o Brock Lesnar Vira ele Vai e toma o espia Do Bob Lesnar Aí quando o juiz Seu contagem Eu falei Mentira que o Bob Lesnar Vai ganhar a zebra Seu contagem O Brock Lesnar Foi Deu kick-out Aí O combate seguiu E depois Que catei Do Brock Lesnar Cara Pra mim Ficou muito Na cara Que ele ia ganhar Cinturão Daí o Bob Lesnar Foi e aplicou Lá aquele O Roland Nelson Né Que ele O famoso Roland Nelson De lá Em cima Do Brock Lesnar Né É Foi o Lesnar Dá até pauta Mas o Lesnar Não ia desmaiar Eu pelo menos Achar que não E muito menos Dá até pauta Daí chegou o Big E Foi lá Aplicou um Big N Em cima do Bob Lesnar Foi aplicar um Big N Lá em cima Do Brock Lesnar Só que aí O Brock Lesnar Escapou Botou lá O Big E Nos ombros Pegou E aplicou E fez a contagem E dessa forma Brock Lesnar Novo campeão Da WWE E ainda por cima No final do combate Ele deu uma encaradinha Lá pra Bob Lesnar Dando já entender Que vamos ter aí Brock Lesnar Contra Bob Lesnar Né Talvez aí No Royal Rumble Não sei se isso aí Vai se estender Até a Racial Mania Mas Provavelmente Vamos ter aí Brock Lesnar Contra Bob Lesnar Né Esse que liga essa passagem Era o combate Cotado para o Bob Lesnar Desde que ele retornou Aí a WWE Né Passou-se muito tempo Até ele finalmente Ter essa chance Né É E aí meus amigos O que é que vocês acharam Galera Eu particularmente Achei que assim É Eu não tava achando Essas coisas O reinado Do Big E Sabe Por esse cinturão Até porque Eu nunca apoiei Né O Big E Eu achei errado Desde que ele ganhou A money Do Money De Bank Não achei correto Eu achei que foi péssimo É Tem um que apoiou Aí que apoiaram Dizendo Não Pode dar um bom book Mas Ultimamente Não dei bocado Men's Seu ministro De Money De Bank Né Isso aí é fato Então Eu já esperava Que não ia ser bom O que eu achei Que foi tão ruim Muita gente reclamou De que Foi previsível Mas pra mim Aquilo ali foi até normal O que o Baca da W Ele tem feito Sabe E De certa forma O Big E Ele não tava relacionado com o campeão Eu já esperava Deu uns indícios lá Que podia evoluir Com o personagem Deu um indício Outro Mas acabou Que não tem Tanta evolução Em questão do personagem E agora Ele perdeu o cinturão E provavelmente Não vai ter Uma tile shot Uma revanche Pelo que deu a entender Já que o Brock Lesnar Já se encarou lá Com o Bob Lesnar Vai ser E é uma coisa bem irônica Que A gente tem dois meninos New Day Que já foram campeões Mundiais Na WWE E os dois Põem o cinturão Justamente Para o Brock Lesnar Né Corfo que a gente Naquela vez lá Põe o cinturão dele Ele era campeão Da WWE Para o Brock Lesnar E agora o Big E Perdeu para o Brock Lesnar No cinturão Né Primeiro ano que Isso A diferença é que O Corfo Kingston Foi em pouquíssimo tempo Né Foi em curtíssimo tempo É Então Assim Eu Paralmente não estava gostando Do reinado do Big E Como eu disse a vocês Mas assim Eu acho que foi um pouco Exagerado Dar isso Para o Brock Lesnar Sabe Porque a probabilidade Do Brock Lesnar Sumir com esse cinturão É alta Né Como ele fez Com os últimos reinados Que ele teve Né Vazos ausentes E tal Então assim É Eu teria dado Para o nome aí Daquele desse combate Tem o Seth Rollins Tem o Kevin Owens É Bob Lesnar não Mas eu acho que os dois Até podiam fazer um reinado Assim mais presente Nos shows Em compensação Né Eu Só para deixar Que eu até entendo Lá da WWE Porque Brock Lesnar é um cara Que dá audiência De certa forma Então ter ele como campeão Da audiência Isso é fato Né É Então Não Por isso que eu não Não fico mais com tanta racina Da WWE Para ela fazer isso Sabe É Mas assim Em compensação O Romain vai seguir Com o reinado dele Né Vai seguir com o reinado dele E Ele apena para o Brock Lesnar Talvez A gente nunca vai saber Mas O importante é que O Romain segue aí Com o reinado dele Né Então provavelmente Ele vai ultrapassar aí O reinado Do Brock Lesnar Para o cinturão De campeão universal Né E como eu falei anteriormente Não gostei muito É porque eu não Gosto de Brock Lesnar Como campeão Mundial Eu prefiro que fosse um Seth Rollins Ou um Kevin Owens Se fosse mesmo Para tirar o cinturão Do Big E Mas Enfim WWE Você investindo aí no cara Que realmente Da audiência Né Eu não estou criticando Né Mas É Não é o tipo de nome Que eu investiria Para ser minha fonte econômica Né Mas Enfim galera Essa aí foi a análise geral Primeira análise geral Aí desse ano De 2022 Esse ano Tem muita coisa por vir Ainda Tem Os últimos episódios Da temporada Né É Da primeira temporada No caso Aí da série Da abençoada Do The Glory Tem muito conteúdo Por vir Muita coisa nobre Por vir Vamos aí Levantando de novo Que Um novo anjo Tá começando Então é isso galera Essa aí foi A análise geral Do PPV Day One Do WWE Desde seu like Se inscreva no canal Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau